Olá meninos, boa tarde. Hoje dia 4 de maio de 2021. Sejam muito bem-vindos a mais uma tarde de aula dessa terça-feira. Como falei ontem, a gente iniciou mais esse mês, mais um mês que é esse mês de maio, tá bom? E a gente vai começar a nossa aula hoje. Vamos agradecer a Deus por mais essa tarde, que o Senhor Jesus nos abençoe. Muito obrigada Senhor por mais uma tarde, que o Senhor possa abençoar vocês aí na casa de vocês e que possa abençoar a tia aqui que está gravando para vocês na escola e que possa abençoar mais uma tarde de estudo para vocês, tá certo? Muita luz para vocês e muitas bênçãos, amém. Então hoje, terça-feira, a gente vai começar com português, tá certo? Vamos pegar o seu livro, o volume 2, tá bom? E hoje a gente vai estudar um pouquinho de substantivo número, tá certo? Você vai abrir na página 15, a partir da página 15, tá certo? De português. Então vamos lá. Substantivo número, é o que vamos ver hoje, vamos começar a estudar hoje. Substantivo número, releia a frase e pinte de vermelho o substantivo. Soltar balões não é legal. Então vocês viram aí que na frase soltar balões, eu pergunto para vocês, Letícia e Felipe, quando eu falei balões, eu falei só de um balão, eu falei de vários balões. Então balões, tá no plural, quer falar, quer dizer vários balões, né? Que não é só um. Então soltar balões não é legal. Por isso que é substantivo número, tá certo? As palavras no plural, tá bom? Mais de um, no caso, mais de um balão. Essa foi a primeira questão aí do substantivo número. Então você vai pintar de vermelho o substantivo, tá bom? Então como vocês sabem, observe as palavras e as imagens. Então temos aí algumas palavras e imagens. Temos a primeira, balão. No caso, na primeira imagem temos o que acabou de falar, um balão, não é isso? Na segunda imagem temos dois balões, como eu falei no plural, não é isso? Balões são, é mais de um, tá certo? Letra A. Qual substantivo está no singular? Ou seja, indica apenas um elemento. Então vocês vão me falar aí qual é o substantivo que está no singular, tá certo? É esse primeiro, ao termo só um balão? É esse aqui, é a palavra balão ou é a palavra balões? Tá certo? Aí letra B. Substantivo está no plural, ou seja, indica mais de um elemento. Fácil, né? Então você vai colocar balão ou balões. Qual que está no plural? Então você vai colocar aqui só a palavra, tá certo? Temos aqui uma explicação aqui no livro pra vocês. Quanto ao número, os substantivos podem estar no singular ou no plural. Singular, só um, tá certo? No plural vai ter mais de um, tá certo? No singular, a palavra indica um elemento, como a T acabou de falar. E no plural, mais de um elemento, não é isso? Havendo, em geral, alterações no final da palavra. Por exemplo, balões. Exemplo, balão, balões, balão, só um balão. Quando você fala balões, são mais de um, são vários balões, tá certo? Que pode ser dois, três, quatro, está no plural. Na terceira questão, escreva os substantivos que nomeiam o que está representado nas ilustrações. Então vamos lá. Temos aqui, só temos um pão. Como é que vocês vão escrever aqui a palavra pão? Essa palavra, pão, ela está o quê? Ela está no singular, não é isso? Então você vai escrever como? Se eu colocar pães aqui, onde tem esse pão, na terceira questão, na página 15, vai estar correto? Acho que não, né? Temos aqui uma mão. Como é que você vai escrever? Temos aqui um limão, aí lá embaixo temos dois pães, temos duas mãos, três limões. Como é que você vai escrever? Você vai escrever como? Vai colocar no singular ou no plural, tá bom? Então é bem fácil, qualquer dúvida vocês podem perguntar para a tia, tá certo? Você vai virar para a página, essa é a nossa atividade de sala, você vai virar para a página 16. Na página 16, a gente estudou o substantivo número, é agora o adjetivo número. Adjetivo número. Quarta questão, releia agora esta frase, é crime ambiental. Vocês releiram a frase, releiam junto com a tia, é crime ambiental. Letra A. Qual das palavras é um substantivo nomeando um ato, um comportamento humano? Pintia, pintia de vermelho. Então você vai lá e você vai pintar de vermelho só o ato, o comportamento do humano, do ser humano. Letra B. Qual das palavras é um adjetivo atribuindo uma característica específica a esse substantivo? Pintia de amarelo. Letra C. Se a palavra crime for escrita no plural, crimes, o que ocorrerá com as palavras, com a palavra ambiental? Então como é que a palavra ambiental vai ficar? Você vai responder na letra C, tá certo? Logo embaixo vamos ler juntos. Quanto ao número, os adjetivos podem estar no singular ou no plural. Dependendo do substantivo a que se refere, vejam os exemplos. Então temos aqui, crime ambiental. Então temos substantivo singular, o crime está no singular. Por quê? Porque ele não está no plural. Então o substantivo no singular. E temos ambiental, adjetivo no singular. Porque também não está no plural, não é isso? Crime ambiental. Crimes vai ficar substantivo plural e ambiental vai ficar adjetivo plural, tá certo? Se vocês não entenderem essa explicação, aí vocês podem perguntar para a tia, tá certo? Quinto é a questão. Agora completa o quadro repetindo os substantivos e acrescentando adjetivos que considerar adequados. Então, pão. Você vai dar um adjetivo ao pão. Tia vai dar um exemplo. Temos aqui pão, amão, novamente limão, né? Dois pães, duas mãos e três limões. Tem aqui, né? Qual o adjetivo que você vai dar para o pão? Eu vou dar um exemplo. Pão. Pão, ele pode ser quentinho, saboroso, gostoso. Né? O adjetivo que eu dei para o pão, tá certo? Aí você vai dar para os outros, para a mão. A mão, ela pode estar como a nossa mão? Como é que pode estar a nossa mão? O limão, ele é como? Como é que é o limão, né? Se você provar o limão, ele é como? Se você pegar o limão, você sente ele como? Os dois pães. Aí você vai fazer ele no plural, tá certo? Vai ser, vai fazer cada um no plural. Aí, embaixo, as mãos. Você vai fazer no plural o que você escreveu em cima. Do limão, você vai colocar no plural. Vai colocar no substantivo no plural, no adjetivo no plural, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando para a tia. Porque nessa primeira página, a gente estudou o substantivo número. Colocando o substantivo no plural, tá certo? O substantivo está no singular e ele vai para o plural, tá bom? E temos nessa página 16, o adjetivo número também. Que é colocando o adjetivo que a gente dá às coisas, aos objetos, até às pessoas mesmo. Colocando eles também no plural, tá certo? Então, essa é a nossa atividade de classe, de português, tá bom? Vocês vão estar respondendo, essa é a de classe. Então, depois que vocês terminarem essa página 16, no caso 15 e 16, vocês também vão responder a 17 e a 18, tá certo? Vão responder 17 e 18. Por fim, é até a página 18 do livro de vocês. Vocês vão estar respondendo essa atividade de classe, dando continuidade ao nosso assunto de substantivo número e adjetivo número. Então, você vai lá, responde as questões, aqui da página 17, que começa aqui umas questões, tá certo? Como você viu na página 17, neste capítulo, o adjetivo concorda com o substantivo quanto ao gênero masculino e feminino. E ao número singular ou plural. Aí você vai estar respondendo algumas questões. Temos a primeira questão. Reescreva as frases. Aí temos aqui alguns exemplos. Olha só. A menina esperta. Aí temos o substantivo, o adjetivo. Aí feminino, vocês estão vendo aí singular e singular. Temos alguns exemplos que vocês podem estar lendo. Logo em seguida, temos a primeira questão. Reescreva as frases, inserindo os adjetivos referentes aos substantivos em destaque. Letra A. Os técnicos confirmam presença no evento. Então, como é que a gente vai fazer essa frase? Os técnicos, o quê? Você vai dar o quê? Você vai dar o quê? Você vai dar um substantivo. Você vai colocar o substantivo que está faltando. Letra B. Essa loja só vende tecidos. Aí vocês vão lá colocar o tecidos o quê? Tá certo? Aí você vai colocar na letra C. Meu irmão distribuiu muitos alimentos às pessoas. Então, você vai responder. Você vai reescrever todas as frases até a letra E. Tá certo? Aí depois você vai para a página 18. Temos aí. Releia o título de uma notícia. No mês das festas juninas, um alerta soltar balão. É crime ambiental. Neste título, há cinco substantivos assinados. Então, temos aí. Quais são os substantivos que tem nesses substantivos? Então, você vai colocar. Tem mês, alerta, crime, festa, soltar, ambiental, juninas e balão. Então, você vai responder a hipatia, tá bom? De acordo com o título que foi dado aí em cima. Letra B. Entre esses substantivos, dois estão acompanhados de adjetivos. Identifique-os na tabela da segue. Temos aí substantivos. Aí temos plural e singular. Aí como é que fica no plural? Tá certo? Como é que fica no singular? O adjetivo você vai colocar também de cada um. Tá certo? Letra C. Reúna-se com seus colegas e juntos respondam às questões desafio a seguir. Por que a expressão festas juninas é usada no plural desse título? Por que a expressão crime ambiental é usada no singular desse título? Então, como vocês não estão na escola, vocês vão fazer aí junto com os familiares de vocês. Tá certo? Letícia e Felipe. Letra D. Reescreva o título da notícia acrescentando um adjetivo ao substantivo alerta. Compartilhe sua escolha com os colegas. Então, já que vocês não estão na escola, vocês vão compartilhar com os pais de vocês em casa. Tá certo? Então, vocês vão estar respondendo até o 18, até a página 18. Tá certo? Essas são as atividades de classe de vocês. Tá bom? Então, pra casa, tanto o Felipe como o Letícia, com certeza, tem esse livro aqui na coleção de vocês. Tá bom? Então, vocês vão fazer o seguinte pra tia. Essa história aqui é a história pelo meio. Tá certo? De Elvirag Vigna. Então, vocês vão ler essa história em casa, com calma. Essa é a atividade de casa de vocês. Vocês vão ler essa história. A tia vai mandar foto pra vocês de algumas perguntas, tá certo? Que eu vou fazer sobre essa história, tá bom? Então, eu vou ter que mandar a foto pra vocês em casa, pra vocês copiarem no caderno de português. E vocês vão estar respondendo algumas questões sobre esse livro aqui. Vocês vão ler a história com calma, tá certo? Ler um... Começa a ler assim que terminar a aula, quando fizer as atividades. Ler um pouco à noite. Aí tem pela manhã pra você ler também. Porque você vai estar respondendo algumas questões sobre esse livro aqui, tá certo? Essa historinha aqui. E vale nota, tá certo? De atividade pra tia colocar aqui nota pra vocês. Então, não pode deixar de fazer. Então, essa é a atividade de casa, tá certo? Meus queridos. Então, além dessas atividades, no segundo momento, essa é a nossa atividade de casa. Eu leio o livro. Qualquer dúvida, o Felipe disse, é só falar contínua às águas. No segundo momento, será a atividade de matemática. Quando vocês darem uma descansada, respirar um pouco. A nossa atividade de matemática. A atividade de matemática, tia vai ter que enviar a foto pra vocês, tá certo? A gente vai estudar um pouco que a nossa atividade de matemática é um pouco, duas vezes ou dobro, tá certo? Eu vou enviar a foto pra vocês, tá bom? E pra vocês copiarem no caderno de vocês de matemática. Essa atividade é de sala, tá bom? Então, a atividade de matemática terá que enviar a foto pra vocês copiarem e responderem. Essas foram as nossas atividades dessa terça-feira, tá bom? É boa aula pra vocês. Qualquer dúvida, não fique com a dúvida, pode estar me perguntando. Que assim que puder, eu vou estar respondendo vocês dois, tá bom? Um abraço virtual, fiquem com Deus e até amanhã.